Recebemos hoje o nosso programa a doutora Vanessa Alfeira da Rocha, ela é juíza de São Vicente e trouxe para o Brasil uma oficina que visa reduzir os impactos dos conflitos familiares. Doutora, primeiramente obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. E como é que tem sido desenvolvido esse projeto? Tem sido muito prazeroso, porque finalmente nós descobrimos uma forma adequada de abordar esses conflitos familiares que causam tantos problemas para os filhos, para que todos os seus envolvidos ampliem o seu nível de consciência e saibam como agir de forma mais construtiva, mais colaborativa. Isso também traz uma reflexão para a família. Sim, nós abrimos para a família uma oportunidade de reflexão sobre o seu comportamento e sobre como a omissão e a atitude dos pais interfere nos filhos. E essa oficina já também vem sendo realizada aqui na subseção de Santos, né? Como é que funciona isso na prática? Sim, a oficina é um programa do Conselho Nacional de Justiça que foi feita não apenas para o Poder Judiciário, mas para todos os outros protagonistas da cultura de paz. E a Ordem dos Advogados do Brasil é um desses protagonistas. E foi a subseção de Santos que foi a pioneira na propagação da oficina dentro da Ordem dos Advogados. É bacana. E está sendo um sucesso aqui também na subseção esse trabalho. E esse trabalho também mostra que os conflitos familiares não se resumem apenas em leis, né? Não, na verdade o processo ele retrata apenas um aspecto jurídico do conflito, mas o conflito mesmo é o conflito subjacente, aquelas relações dos familiares que levaram à ofensa de alguma regra e que, portanto, foi submetida ao Judiciário. Mas o conflito é muito mais complexo do que aquele estampado nos processos. E mostra também o quanto é importante o papel da família na primeira infância. Sim, primordial, até porque são os pais que estabelecem muitas vezes o padrão de conduta que os filhos vão seguir em suas vidas. E nós vemos muito isso no Poder Judiciário. Muitas pessoas acabam reproduzindo padrões de conduta destrutivos que aprenderam com seus genitores. E doutora, a senhora também está ministrando aí um curso de Direito Sistêmico, né? Como é que funciona isso? E qual que é o impacto que traz a aplicação nas audiências? O Direito Sistêmico, na verdade, não é uma categoria à parte do direito. É o mesmo direito sendo analisado com lentes diferentes. Então, através do direito sistêmico, nós olhamos para o conflito de uma forma muito mais ampla, muito mais sistêmica, muito mais holística. E nós procuramos encontrar não só o aspecto visível do conflito, mas o aspecto invisível. Ou seja, quais são aquelas dinâmicas ocultas que levam aos conflitos. E doutora, como é que vem sendo realizado esse trabalho na Casa da Família em São Vicente? A Casa da Família se propõe a viabilizar uma justiça de família diferenciada, uma justiça de família mais humanizada. Então, através da Casa da Família, nós abordamos o conflito não só no seu aspecto jurídico, mas também no seu aspecto subjacente. E como fazemos isso? O direito por si só não dá conta desse conflito, porque ele cuida adequadamente do conflito jurídico, mas não desse conflito subjacente. Então, nós criamos um diálogo constante com outras instituições, igualmente preocupadas com a propagação da cultura de paz e com outros saberes. Então, nós cuidamos não só do aspecto jurídico, mas também conseguimos tratamento psicológico para as pessoas que precisam desse tratamento, para ampliarem o seu nível de consciência e se reconectarem com seus recursos internos. Nós viabilizamos também constelações familiares, que é uma nova técnica desenvolvida por um alemão, Bert Hellinger, que visa apurar quais são os emaranhamentos, quais são aquelas dinâmicas ocultas que redundam nos conflitos e trazer um pouco de ordem para aquelas famílias em desordem. Nós temos outros trabalhos também, temos o Centro de Referência e Apoio à Vítima, que é um programa da Secretaria do Estado. Então, este programa fornece tratamento psicológico, tratamento jurídico para as vítimas de qualquer tipo de violência, a violência psicológica, a violência física. E nós temos também alguns outros trabalhos, como a Oficina de Parentalidade, que é esse trabalho pedagógico que visa ampliar o nível de consciência dos pais e das mães, para que eles possam se separar de uma forma adequada, sem traumatizar os filhos, e dentre outros projetos. Nossa, bacana. É um trabalho que tem que ser realizado em conjunto mesmo, e é necessário, né? A gente vê quanto é necessário. E quais são as expectativas sobre a adoção dessas metodologias? Então, a expectativa é não só resolver o conflito, mas implantar na comunidade a cultura de paz. Uma cultura não mais baseada no medo, na competição, na imputação recíproca de culpa, mas é uma cultura baseada no amor, na responsabilidade partilhada, na empatia, na solidariedade. Bacana, então, doutora. Olha, obrigada mais uma vez pela entrevista. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto